Voltamos, quero começar com uma marca que é referência no mundo todo, marca portuguesa, marca da cidade de Guimarães em Portugal, aliás, Portugal é referência na Europa em termos de cutelaria, de panelas, talheres, tem muita coisa legal e uma marca que eu gosto muito, aliás, uso todos os dias na minha casa, que é a linha Jomaf. Por que a Jomaf é tão bacana? Bom, primeiro, que é, todas elas tem altíssima espessura, o melhor antiaderente, aliás, você vai pegar as panelas da Jomaf, quando você vier comprar, até o selo, quando você vai ver como é colocado, os detalhes, o manualzinho, o guia, como você tem toda a linha, é diferenciado, olha que bacana, aqui, classificação A do Inmetro, o melhor antiaderente, então é com certeza o melhor antiaderente, pode usar, eu uso na minha casa todos os dias, é sensacional, altíssima espessura, os cabos são perfeitos e todas elas, vem um fundo em aço inox magnético, vão comprar todos os tipos de fogão, inclusive fogão a indução, linha completíssima da Jomaf, ah, eu quero um fervedor, o fervedor tem a tampa com a borda em aço inox, a espessura é bem diferenciada, aqui você vai ter o vidro temperado com toda a qualidade e fundo em aço inox magnético, para todos os tipos de fogão, inclusive fogão a indução, toda linha, tamanhos, modelos, linha Jomaf é completa, aqui é um grill, esse grill, eu considero o melhor grill a venda hoje no Brasil, é sensacional, realmente a qualidade que eles têm, é fora de série, também com fundo em aço inox magnético, a durabilidade é incrível, linha Jomaf, você vai encontrar a marca de origem portuguesa em toda a linha, tem mais modelos que estão mostrando aqui, frigideiras, tem vários tamanhos, tamanho que você imaginar de frigideira, você vai ter na linha Jomaf, completíssima, marca portuguesa de extrema qualidade, também as formas, aliás, são várias marcas de formas, as melhores formas, essa aqui em aço carbono, o antiaderente, classificação A do Inmetro, isso é muito importante, R$39,90, as de bolo também, bolo inglês, você vai encontrar, também classificação A do Inmetro, são vários modelos, todos os adezinhos, claro, aprovadíssimos pelo Inmetro, e aqui o conjunto com as três peças, você vai ter as formas que soltam o fundo, para você fazer o bolo, a torta, as três peças, R$24,00, R$26,00 e R$28,00, R$69,90 as três peças. Falei para vocês, tem muitos modelos e muitos tamanhos de frigideiras Jomaf, se quiser que linha Wok, você vai encontrar, os tamanhos todos, aquelas maiores, você, ó, 30 centímetros, tem maiores ainda, 30 centímetros, 28 centímetros, 20 centímetros, 24 centímetros, 26 centímetros, todos os tamanhos, linha Jomaf você vai encontrar, uma peça que chegou mais, terminando muito rápido, a vez que chega, a lixeirinha para a pia, olha que bacana, você colocar no gabinete da pia, você coloca, olha, ela fica pequenininha, pode ficar pequenininha, você puxa facilmente a lateral em silicone, para você utilizar, fica na porta do gabinete da pia, R$39,90. Uma marca que eu tenho muito orgulho, e aqui na Design Gallery, linha Cristal Boêmia, e Design Gallery é revendedor oficial, o único revendedor oficial de toda a linha, em cristais boêmia, então você vai ter a vantagem da variedade, os modelos e o preço, o menor preço do Brasil, já mostro aqui de cerveja, olha que bacana, aqui todas as taças, aquelas taças mais sofisticadas, com releio, olha que bacana, lindíssima, com gravura, lindíssima essa linha realmente, você vai ter toda a linha mais sofisticada, linha Vitória em cristais da boêmia, linha Fregata, linha Antique, as linhas coloridas também, os conjuntos são vários, terminando sempre muito rápido, tem toda a linha, e aqui, por exemplo, termina muito, mas muito rápido, o conjunto com seis taças em cristal boêmia para cerveja, é sensacional, com liga de titânio, 380 ml, que são as melhores taças do mundo para cerveja, e o melhor preço do Brasil, 10 parcelas de R$9,90, se quiser os copos para uísque, os copos em cristal boêmia, titânio, as linhas mais sofisticadas, com seis, 10 parcelas de R$9,90, e outra linha que é muito bacana, que você vai encontrar, as linhas de pizza Stone, pizza Stone é fantástica, são aquelas pedras, você colocar no forno, pedras para pizza, você coloca e fica muito mais gostoso, porque tanto a pizza que você pede, para ir na pizzaria, chega, não está tão quente, claro, mas você quer comer como se faz na pizzaria, coloca pizza Stone, muito bacana, 38 centímetros, é o maior tamanho que tem, o pegador também, o aramado, acompanha, e acompanha o cortador de pizza também, 10 parcelas de R$9,90, e se quiser, aqui é tanto para a pizza, quanto para as carnes também, a peça retangular, mesmo preço, 10 parcelas de R$9,90, leva ao forno, é sensacional. Toda a linha de limpeza, aliás, é uma área que eu gosto bastante, procuro sempre, para facilitar o seu dia a dia, é muito bacana, e os mops, claro, inclusive linha Flash Limpe, linha Fit Flash Limpe, 10 parcelas de R$9,90, tem o Max Clean também, que é muito bacana, o Spin 360, e esse aqui, aproveite, está terminando muito rápido, nós somos o melhor preço do Brasil, compare aonde for, o que é bacana, essa linha Casa Limpa, aqui é o cabo em aço inox, ele é regulável no tamanho, você deixa o tamanho que você quiser, ele regula o tamanho e aço inox, aqui, regulagem também, claro, e vem dois refis, já acompanha dois refis, o balde com 13 litros, isso dá um diferencial muito grande, 13 litros, é um dos maiores que tem no mercado hoje, nessa linha doméstica, aqui, você tem um dreno em silicone, então vai facilitar a retirada da água suja, pode tirar direto num ralo, e para você levar, olha, tem rodinha, isso é muito bacana, acompanha a rodinha, 13 litros, linha Casa Limpa, você vai encontrar aqui na Design Gallery, o MOP completo, 10 parcelas de R$ 9,90, as linhas também, das vassouras mágicas, você vai encontrar aqui na Design Gallery, com o menor preço, e ela é fantástica, embaixo também, olha que legal, ela limpa realmente muito bem, vassoura mágica você vai encontrar aqui na Design Gallery, com o menor preço do Brasil, pode ter certeza, termina muito rápido, e a linha do rodo mágico, também R$ 69,90, rodo mágico, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Toda linha você vai encontrar de utensílios, inclusive, olha, que bacana, você vai encontrar o maçarico, você regula a intensidade, maçarico você vai encontrar aqui na Design Gallery, com o menor preço R$ 49,00, no centavo do maçarico, o gás R$ 19,90, são várias linhas que você vai ter aqui na Design Gallery, também as linhas, olha que bacana, isso aqui é fantástico, é aquela espátula em aço inox, graduada inclusive, para você cortar tudo, você utilizar para massa também, para utilizar na cozinha, é fantástica, R$ 29,90, são toda linha de utensílios, você imagina de utensílios, você vai encontrar, isso aqui termina muito rápido, aquela linha das pinças em silicone e aço inox, com a regulagem, com a trava também, você vai ter R$ 29,00, uns centavos a grande, quiser com a cinta, isso aqui eu gosto bastante, que ela tem aquela cinta, para você pegar com muito mais facilidade, também R$ 29,90, todos os pegadores, as pinças, esse aqui é muito bacana, porque você pode usar desde um batedor de ovos, como fosse um fuê, como você pode utilizar para pegar a salada, o macarrão, você pega tudo com ele, os ovos, as almôndigas, ele é muito prático, você pegar até gelo, se você quiser pegar, é uma peça, uma peça muito prática, R$ 29,90, você vai encontrar aqui na Design Inglaterra, os pegadores são vários, desde pequenininho, olha, desde o menor, até os maiores, olha os tamanhos, as diferenças de tamanhos, aí você tem uma graduação toda, de vários tamanhos, entre um e o outro, toda uma linha de pegadores, os formatos também são diferentes, toda uma linha de utensílios, aqui também a luva, aliás, luvas são vários modelos, essa é aquela para proteção das suas mãos, você utiliza com toda facilidade, são fios de fibra de vidro, para você proteger as suas mãos, R$ 39,90, se quiser de silicone, que é luva térmica, de silicone, aqui também você vai encontrar toda uma linha de luvas térmicas, para você utilizar na sua casa, com toda facilidade, se quiser com revestimento em tecido interno, mais conforto, você vai ter também aqui na Design Gallery, as linhas de limpeza, olha as luvas, pode usar como luva térmica também, mas são luvas para limpeza, com a escovinha, aqui R$ 39,00, o conjunto com as duas peças, o par R$ 39,90, os ralos também, são vários modelos de ralos em silicone, que você vai encontrar, muito prática, essa peça é muito prática, você vai encontrar toda uma linha, aqui os utensílios são vários modelos, que você vai ter aqui na Design Gallery, são modelos, se imaginar você vai ter os tamanhos de peneiras, todos os tamanhos, por exemplo, Ah, eu quero para café, tem para café? Tem para café, com a dosagem do pó de café, para prender no saco de café também, para fechar, o para ovos também, são vários timers para ovos, olha que bacana, Ah, eu não sei como é que está o ovo cozido, vou cozinhar o ovo, eu não sei como é que está o ovo, aqui você vai ter, olha, duro, médio e mole, você já sabe como está a gema, ele vai marcando aqui para você, vai colocar junto com os ovos, R$ 12,90, toda uma linha que você vai, Ah, esses utensílios eu gosto muito, aliás, chegou a linha completa, está completíssima a linha agora, toda vez que chega essa linha, a primeira a acabar, por quê? Está completa, tem todos os utensílios, tem mais, tem isso com madeira, tem pegador de macarrão, tem os fuês também, mas o que é legal nessa linha, é que os cabos são em acássia, madeira de acássia, aliás, nas madeiras tradicionais, até na Bíblia tem, falando sobre acássia, você vai ter a madeira de acássia, e o silicone, aquele firme, extremamente firme, tem silicone que você pega, às vezes é meio mole, não, esse aqui não, ele é firme, vai proteger esses utensílios, e vai dar muito mais facilidade para você cozinhar, toda a linha completíssima, em madeira de acássia, e o melhor silicone, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Você vai encontrar toda uma linha de utensílios, mandolim, esse aqui é completíssimo para você, vem todos os cortadores, toda a linha completa, vem para você colocar a mão, e proteger sua mão também, vem a parte de baixo com o pote, vem descascador completo para você, R$69,90, também mandolim, esse aqui é individual, mas com as cinco lâminas, você vai ter aqui na Design Gallery, R$39,90, as linhas também, escorredores de prato, aquelas linhas retrata e silicone que você vai ter, você levar onde você quiser, é muito mais prático você guardar, guardar escorredores de prato na gaveta, pode guardar, porque essa peça é muito prática, R$69,90, aqui para você lavar as frutas, as verduras, tem inclusive ralo, e para você cortar, é uma tábua de corte, que vai facilitar muito a sua vida, R$69,90, essa linha retrata você vai ter, as linhas também, essas linhas são fantásticas, você utilizar para preservar os seus alimentos, são linhas com silicone de extrema qualidade, a grande R$89,90, a menor R$69,90, você faz tudo com ele, preserva os alimentos com muito mais facilidade, aqui você vai ter as linhas, olha que bacana, aqui são os conjuntos de talheres, de utensílios, o cabo, olha, purpurina, glitter, olha que bacana, que lindo, colorido, as linhas vêm completas para você, tem várias cores, vem o suporte também, R$39,90, as balanças digitais, inclusive vai ter a linha bambu, também que o pessoal gosta bastante, com 5 kg de capacidade, tem a circular, tem a retangular, tem também vidro, quem preferir em vidro nós temos também, as linhas da Bono, você vai ter aqui os refratários, isso aqui é fantástico, isso aqui eu uso todos os dias também na minha casa, é vidro boro-silicato, pode levar do congelador, ao forno a gás, ao forno elétrico, ao forno de micro-ondas, suporta choque térmico, e a vedação em silicone e perfeita, você trava, é fantástico, até 400 graus de temperatura, a linha Bono completíssima, que na linha Housecraft nós temos também o conjunto, aqui 400 ml, 600 ml, e 1 litro, 1.000 ml, com a vedação também perfeita, em silicone, aqui o conjunto todo, com as três peças, 400, 600 e 1.000, você vai ter, um preço incrível, 49 reais, oito centavos, se quiser os circulares, os redondos, nós também temos o mesmo preço, também, olha, com a tampinha, essa diferença é que tem essa tampinha, ele não tem aquela trava lateral, a trava, ela é só o silicone, mas tem essa tampinha, para você levar ao micro-ondas, só levanta a tampinha, vai com tampa e tudo ao micro-ondas, também 49 reais, o conjunto com os três, os potes em vidro, Housecraft, olha que lindo, esse lançamento, aqui com a tampa Rosé Gold, 600 ml, 900 ml, e 1 litro e 200, o conjunto com os três potes, o menor preço do Brasil, você vai encontrar aqui na Design Gallery, os três peças, 69 reais e 90 centavos, nas melhores marcas, você vai encontrar, essa é uma marca do Oriente Médio, do Irã, você vai ter toda uma linha, é vidro de extrema qualidade, aqui a tampa, também extrema qualidade, 1 litro e meio, 1.500 ml, 29 reais, e 90 centavos, tudo ali em vidro, você vai encontrar, aqui na Design Gallery, as jarras, as garrafas, são vários modelos, centrífuga de salada, uma das melhores marcas europeias, Badger, você vai encontrar, aqui 4 litros e meio, 69 reais e 90 centavos, são vários modelos, várias, ah, que legal, para criar, olha o pratinho, aqui são quatro peças, vem o garfo, vem a colher, vem o pratinho, e vem o copinho, aqui é fibra de bambu, extrema qualidade, ecologicamente correto, são várias estampas, 19 reais e 90 centavos, as quatro peças, toda uma linha também, ah, estou terminando muito rápido, são os potes, deixa eu ver vocês aqui, eles são, os potes, bórdos, vidro e bórdos, silicato, aquela linha hermética, mas o diferencial, aqui tem aquela tampinha, para levar ao micro-ondas, são vários tamanhos, você vai encontrar, aqui na Design Gallery, todas as linhas em cristal, todos os centros de mesa, são vários modelos, cristal dele, você vai encontrar, olha que bacana, um centro desse, com pé, lindo, 49 reais e 90 centavos, um centro de mesa, em cristal dele, aliás, são várias linhas em cristal, você vai encontrar, as linhas capadócia, também, são várias linhas, um preço irresistível, em torno de 33, 32 centímetros, o melhor preço, 10 parcelas, de 9 reais e 90 centavos, toda a linha capadócia, linha bambu, também, as bandejas em bambu, são vários modelos, vários tamanhos, você vai encontrar, as linhas da Wolf, claro, o centro de mesa Wolf, olha que lindo, lindíssima, toda a linha completíssima, as baixelas Wolf, você vai encontrar, aqui na Design Gallery. Estamos gravando, aqui na Marechal, o Deodoro, número 98, coração do Gonzaga, muitas aviões, para você, também, na Zévedo, eu sou o André, número 3, próximo a Conselho Neves, lá para o seu carro, toda a facilidade, e nosso site, o site é completíssimo, dgpresentes.com.br, é muito rápida a nossa entrega, tem muita novidade, são mais de 500 produtos, muitas ofertas especiais, para o site, e nossas redes sociais também, você vai encontrar, aqui no Design Gallery, muita coisa bacana, Facebook, Instagram, e claro, o YouTube, programa Vitrine, Design Gallery. E aí ya E aí E aí E aí E aí Amém.